E como eu sou, galera, a caçada do ano 6, temporada 1, em The Division 2. E o nosso alvo principal é Aaron Keener. E vamos começar a nossa investigação Echo em Judiciary Square. Esse vídeo eu editei passando pelos principais pontos para ele ficar mais dinâmico. Eu sou o NaruTBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Lembrando também que eu vou deixar o link dessa build na descrição. Ah, pegando fogo. Que bom te ver, agente. Desculpa pelo tratamento de choque em Nova York, mas eu precisava confirmar que estava na hora de você se juntar a nós. Não sei a quem você é realmente leal, visto que me matou uma vez antes. Ah, Kelso confia nas suas habilidades. Mas eu não deixo qualquer um entrar na minha organização. Aprendi isso da maneira mais difícil. Então, prepare um teste para ver se chegou a hora de você entender qual é o tamanho do problema. Espero que, quando nos encontrarmos cara a cara, você entenda quem é a verdadeira ameaça à Division. Boa caça, agente. Conexão remota perdida. Echo, vá para Judiciary Square. Reforços chegando. Reforços chegando. Reforços chegando. Preciso recarregando. Quero arrasar naquela munição. Opa, frio. Echo, você está se desviando da rota. Não sobrou uma alma, Biba? Não, não tem nada muito tempo tempo. Opa, é isso comoelhão. Eu acho que, você vai para esconder uma arma que vai. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.